Do relator haverá mais uma pequena inversão da ordem da pauta, de forma que passa a chamar o item 6, que é o processo 48.500.2702.2016.99. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da segunda revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto Paraíba Limitada, a vigorar a partir de 31 de agosto de 2016. Diretor relator, doutor José Jorosa. O contrato de permissão nº 1, de 2008, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia, na área de permissão da CEDRAP, define a data de 31 de agosto de 2016, como a data deverá ser processada segundo a revisão tarifária periódica. E a resolução normativa 704, de março de 2016, que aprovou o submodo 8.4, e a revisão do submodo 8.18.28.3 do PRORET, que define as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e minuto o termo aditivo do contrato de permissão. E pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar o novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livre para definir a parcela B em conformidade à metodologia do PRORET, ou continuar com as tarifas definidas pelo PRORET 8.1. A CEDRAP, por meio da carta, optou por não celebrar o termo aditivo contratual e permanece com as tarifas estabelecidas pela ANEL, seguindo a metodologia do submodo 8.1. Dessa forma, foi encolhada a CEDRAP o ofício 108, onde foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. E a SRD, mediante nota TEC 106, ou 117, desculpe, informou os níveis de perda em relação à energia injetada medida. Por fim, a SGT, mediante nota TEC 259, submeteu à diretoria de colegiado a propósito de revisão tarifária da CEDRAP. É o relatório. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.4.2796. A revisão tarifária periódica da distribuidora compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, o fator X e a nova estrutura tarifária. E o reposicionamento tarifário calculado para a CEDRAP conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 4,7%, sendo de menos 0,57% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 8,78% em média para os consumidores conectados em baixa tensão conforme a tabela nº 1. E esse efeito médio de 4,7% decorre, primeiro, da atualização dos bens de custo da parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão, da inclusão do componente financeiro apurado na atual revisão tarifária para compensação nos 12 meses subsequentes, e também na retirada dos componentes financeiros estabelecido no último processo tarifário que vigoraram até a data da revisão em processamento. A alteração dos custos das parcelas A e B contribuiu a um efeito médio de 1,25%, sendo 12,03% referente a... 12,03% não, aqui deve ser... referente agora... Tá. A variação dos custos da parcela A e 1,65% a variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurado na atual revisão, para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com menos 12,40% para a revisão da CEDRA. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representou um aumento de 3,45% no atual processo. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor será de 4,7%, que representa a conjugação de três movimentos tarifários assim explicitados, 13,65% resultando da atualização dos custos da parcela A e B, a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, de menos 12,4% e o efeito da retirada dos financeiros considerado no processo ordinário anterior de 3,45%. E aí, esse gráfico 1, ele mostra de forma mais fácil de visualização onde estão os movimentos. O maior valor é no custo da aquisição de energia de 18%, é um valor bastante acentuado. E, da mesma forma, a retirada dos componentes financeiros de 12,4%. E a tabela 2 mostra os ítems de custos que conduziram ao efeito médio. Enquanto a parcela A, destaca os encargos setoriais com avaliação de menos 33,37% em comparação com o último processo tarifário, correspondendo ao efeito de menos 5,62%. Ressalto que a avaliação de menos 38,39% da CDE corresponde a uma redução média de menos 5,42%, por conta da diminuição do valor unitário do encargo. E o Decreto 45,41 de 2002, que disciplinou a aplicação de desconto de compra de energia para as concessionárias e distribuição permissionárias, também define a retirada desses a partir da segunda revisão tarifária. Assim, o processo atual, que corresponde à segunda revisão tarifária, está sendo reduzido no desconto aplicado de energia em 25%, conforme tabela baixa. Então, está diminuindo essa alteração de desconto, conforme a tabela 3, a bandeirante no nível A4 tinha um desconto de 85,74%, abaixando para 64,31%. E o contrato com a Eletro de 81,92%, que era o desconto, abaixando para 61,44%. Então, a compra de energia variou em 163,9% em relação ao processo anterior, contribuindo na revisão tarifária com 18%. A diminuição do desconto, a partir dessa revisão, correspondeu a um efeito de 16,55%. E essa diferença entre o final e a redução do desconto deve-se ao aumento das tarifas de suprimento impactada pela alteração do mix de energia. Observe que o gasto com o transporte de energia contribuiu para um efeito de menos 0,34% na revisão, o que ocorre com a avaliação dos valores de custos das supridores. Quanto à parcela B, que compreende os custos relativos às atividades de distribuição, e ele trata basicamente dos custos operacionais, de remuneração e da depreciação do investimento, são calculados obedecendo a metodologia do PRORET 8.1, conforme a equação abaixo. E essa parcela B, expressa na sombra dos componentes acima, resultou em pouco mais de R$ 8.700.000,00. Dentro da taxa de oscilação de 30% da parcela B, o processo anterior limite estabelecido no PRORET, que está detalhado nessa tabela B, como é que se chegou a esse valor de R$ 8.700.000,00. Quanto aos componentes financeiros, no que diz respeito a esses componentes, a avaliação foi de menos 12,4%. Destaca-se o financeiro e de retenção da distribuidora de recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias a que são revertidas as contas centralizadoras das bandeiras, cuja reversão correspondeu a menos 7,62%. E destaca-se ainda em razão do previsto no artigo 11 da resolução 1942 de 15, relativo ao reajuste estabelecido para a CEDRAP naquele ano, faz-se necessário, no atual processo da revisão tarifária, considerar parte do saldo remanescente da diferença da receita decorrente da não publicação a tempo da metodologia aplicável no primeiro ciclo da revisão tarifária das permissionárias. E esses procedimentos a serem observados, quanto ao referido saldo, foram estabelecidos a título provisório na resolução 471, lá em 2011. Portanto, não obstante a caducidade no corrente ano da supracitada resolução normativa, procurou-se considerar parte do saldo remanescente da diferença da receita, de um valor atualizado até agosto de 2016, de um valor negativo de pouco mais de R$ 2,1 milhões, correspondente a um percentual de 30%, devendo do saldo restante, ser considerado no processo tarifário subsequente até a próxima revisão tarifária de 2020, mediante a atualização da SELIC. E quanto aos fatores X, a gente define, na verdade, os dois componentes, que é o PD e o T. No caso do PD, para os prevencionários, o valor é fixo de 1,15. E o T depende da relação entre a parcela B atualmente vigente e o novo valor calculado, que, nesse caso, vai ser zero. A partir da participação de cada segmento, o custo da composição distribuidora, como apresentam os gráficos, é a composição com tributo e sem tributo. No caso, com tributos, a gente vê que o custo da energia é de 20%, o custo dos encargos setorais 8,2%, o custo da transmissão 3,5%, o custo da distribuição de 50% e os tributos da ordem de 17%. E, no gráfico 4, mostra a evolução da tarifa B1 da permissionária, que está em amarelo, e que ele está abaixo da bandeirante, que é a sua principal supridora, da ordem de R$ 435,60, se, após o final da audiência pública, esse percentual for confirmado. Quanto à subvenção dos descontos a ser repassado pela Eletrobras, o valor será de R$ 59.783,76 mensal, nas competências entre julho e agosto de 16 a julho de 17, que já está com o tempo, os ajudam a diferença, até julho de 2016. E o prazo da audiência pública e resultado provisório, a norma organizacional nº 1, aprovada pela resolução 273, e alterada pela resolução 483, de 2002, determina, no seu parágrafo primeiro, no artigo 17, que o prazo mínimo para contribuições da audiência pública é de 10 dias. A CEDRAP se manifestou pela permanência na regra do Projeto 8.1, pela carta de nº 5616, cujo protocolo da data foi no dia 29 de julho de 16. A EGT encaminhou à CEDRAP o ofício 108, no 1º de agosto, solicitando informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária, estabelecendo o prazo de resposta até 9 de agosto. A CEDRAP encaminhou por correio eletrônico as informações iniciais às 22 horas e 26 minutos, no dia 9 de agosto, de forma eletrônica. E, nesse sentido, a primeira reunião público-ordinária da direita e possível para a abertura da audiência pública seria a dada de hoje. Caso fosse dado o prazo mínimo de 10 dias ocorridos, a audiência pública terminaria na sexta-feira, dia 26 de agosto, inviabilizando a análise das contribuições e o consequente cálculo final do processo tarifário e aprovação pela diretoria do colegiado antes da data contratual do dia 31 de agosto. Assim, faça o exposto, faça necessário, prorrogar a resolução homologatória de 1942 e 2015, até que seja conhecido o resultado decorrendo da audiência pública a ser aberto no período de 17 de agosto e 15 de setembro, para colher subsídio e informações de aprimoramento da segunda revisão tarifária, período da CEDRAP. Então, senhores, dado isso, a proposta é que a gente prorrogue ela e faça a audiência como deve ser feita de 30 dias, ainda mais porque é uma revisão tarifária, não é um processo simples, a empresa deixou para se manifestar às vésperas, praticamente quase nos dias. Então, a partir de tal análise de considerações apresentadas no processo em tela, eu volto pela abertura de audiência pública de 17 de agosto a 15 de setembro, por intercâmbio documental, convido-se a obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da CEDRAP. E voto pela prorrogação da resolução homologatória de 1942 até o encerramento do atual processo tarifário. É o voto. Em discussão? Aqui, juroso, acho adequada essa solução, de modo a permitir que tenha uma audiência pública, um processo de revisão, então prorroga-se a resolução homologatória com os valores até que a gente possa encerrar esse processo tarifário. Acho que a maneira mais adequada atende ao interesse do consumidor e possibilita que a empresa adote a nova metodologia de resolução para revisão, porque senão teria que ser realizada com a metodologia anterior. Então, acho adequado. Então, em votação, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Então, proclamo o resultado de que a diretoria da ANEL decidiu pela abertura de audiência pública de 17 de agosto a 15 de setembro de 2016, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da CEDRAP e pela prorrogação da resolução homologatória nº 1942, de 25 de agosto de 2015, até o encerramento do atual processo tarifário. Solicito o próximo item.